Oi, oi gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e hoje é dia de tag. Oi, oi gente! Bem-vindos ao meu canal. Pra você que é novo, eu sou a Lu, é um prazer. Eu vou falar uma tag que eu vi no Instagram e que eu adorei. O endereço vai ficar aqui embaixo pra você que quer conhecer um pouquinho dessa tag que se chama A Minha Semana em Livros. E começando com o primeiro dia da semana, que é domingo, um livro que você não queria que terminasse. Bom, gente, recentemente eu terminei a série Trono de Vidro. E assim, foi uma série que eu gostei muito, amo a escrita da Sarah J. Messe, eu não queria que terminasse. Mas ao mesmo tempo eu queria que terminasse, então assim, foi um último livro que eu fiquei pensando e acabou. Então assim, eu queria que ela fizesse um spin-off, eu queria que ela fizesse alguma coisa pra tirar realmente essa tristeza que ficou um vazio no meu coração, né? Segunda, um livro que você tem preguiça de começar. Eu não sei, gente. Eu acho que os livros da faculdade. Eu tenho muita preguiça, né? Quando eu fazia, quando eu cursava, assim, eu tinha muita preguiça de ler alguns livros da faculdade e era muito por obrigação. Praticamente todos os livros que eu compro eu quero muito ler, então... Gente, eu comprei esse livro. Quando cai a primeira neve, elas são assassinadas. Boneco de Neve. E assim, eu lembro que tinha aquela coisa de mistério, né? Policial e tudo. E eu quero mudar muito esse gênero, né? De não só ler romance, fantasia. Ler um suspense, ler um terror, alguma outra coisa. Mas eu não sei se eu não tô na vibe ainda, então assim, eu acabo ficando com muita preguiça de ler esses livros. Mas eu prometo pra vocês que ainda esse ano eu vou ler e vou falar o que eu achei. Quando eu tiver na vibe, assim, de querer mudar. Porque às vezes a gente só lê um gênero e você acaba ficando bem cansativo. Então assim, tá na minha meta de leitura e em breve eu lerei. Terça. Um livro que você leu por obrigação. Um livro que eu li por obrigação. Bom, gente, deixa eu ver. Ah, teve um livro. Qual é a tua obra? Do autor Mário Sérgio Cortella. Eu li por obrigação, mas eu amei. Amei. Quarta-feira. Um livro que você deixou pela metade. Ó, gente, não é orgulho. Eu não costumo mais fazer isso. Mas tem um livro que eu quero muito terminar, que é da série Feios. Se eu não me engano, ele é o segundo livro, Perfeitos. Ó, tá até aqui a marca página. Eu não consegui terminar porque ele é muito... Ele é descrito em terceira pessoa, se eu não me engano. E eu tive uma dificuldade muito grande na época de ler em terceira pessoa. Mas a história é muito boa. Eu quero voltar pra terminar. Eu vou ver se eu faço realmente uma meta pra terminar esses livros. E assim, gente, torçam por mim. Quinta-feira. Um livro que você não recomenda. Gente, todo mundo que eu conheço, acho que 99,9% me recomendava esse livro. O Safado do 105, que vai estar aqui na tela pra vocês. Eu odiei esse livro, gente. Sinceramente. Eu achei esse livro, assim, muita encheção de linguiça. Me perdoe quem leu e gostou, mas eu não gostei muito da mocinha. Eu achei que no primeiro capítulo ela era tão inteligente. Ela tinha, assim, uma energia. Ela, tipo, não queria depender de ninguém. Eu trabalho, eu me foco, eu quero, eu vou correr atrás dos meus sonhos, meus projetos, meus objetivos. E ela mostrou uma pessoa totalmente diferente no decorrer do livro. Dependendo tanto de um rapaz que era vizinho dela. Mudando de profissão, mudando de tudo por causa dele. Então, assim, não deu. Eu fiquei, nossa, eu fiquei muito chateada. As coisas que esse rapaz fazia. E ela, gente, esse livro me fez odiar a Clarice Linspector. Pra você ter uma ideia. Porque a autora coloca muitas frases da Clarice Linspector nesse livro que me dá raiva. Usado muito banalmente. Uma autora que escrevia muito bem. E, sabe, decepcionada. Me perdoe você que gosta, mas eu, pra mim, não dei. Sexta. Um livro que você quer urgentemente. Gente, eu li a trilogia Estilhaça-me. Eu tenho o quarto livro, mas eu quero o quinto e o sexto livro. O sexto ainda não foi lançado aqui no Brasil. Que é Imagine. E, assim, eu acho que vai continuar com a mesma tradução, né? Imagine. E eu gostei muito dessa trilogia. Eu quero muito terminar, porque eu terminei a trilogia. Mas ela resolveu finalizar com seis livros. Então, assim, eu quero realmente ter os seis livros e ler. E ver o desenvolvimento da personagem que eu aprendi a gostar muito. Então, é uma série que eu gostei. E eu quero falar pra vocês o que eu vou achar do quarto livro que eu quero ler. Tá na minha meta. Quero ler o cinco. E, por favor, lancem o sexto. Sábado. Um livro que quer reler novamente. Gente, não é mistério, não é segredo, não é nada. Todo mundo sabe que eu quero reler Corte de Espinhos e Rosas. Eu gostei muito desse livro. Eu quero muito reler. Só que eu fico pensando que não vai ter mais aquela graça. Porque quando eu li a primeira vez, foi um mistério pra mim. Eu fiquei, nossa, não acredito. Tantas coisas foram reveladas. Mas eu tenho aquele gostinho de saudade. De matar a saudade, né? De todos os personagens que eu amei, né? A cada personagem que a Sarah criou naquele livro. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa tag. Um super beijo. Não se esquece de se inscrever no canal. Tchau.